Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila Fernandes e esse é mais um podcast. Hoje nós iremos falar sobre a Editora da UESP, mais conhecida como EduESP. Você que é aluno, professor ou técnico já sentiu vontade de publicar um dos seus trabalhos? Na nossa Editora você consegue. O professor e diretor da EduESP, Marcelo de Souza Neto, vai nos explicar e falar mais sobre. Sejam muito bem-vindos, professor, e eu já vou logo dando início às perguntas. O professor é Editora da UESP e possibilita a divulgação das pesquisas, artigos, livros, dentre outras publicações da comunidade acadêmica. Qual a principal contribuição da EduESP dentro da universidade? Olá Priscila, olá ouvintes. Espero encontrar todos bem. Para nós é uma alegria e agradeço o convite para podermos trocar algumas ideias sobre a Editora da Universidade Estadual e podermos discutir um pouco daquilo que tem sido feito pela Editora para divulgar o conhecimento, divulgar as pesquisas que estão sendo feitas dentro da Universidade Estadual. Bom, de início é importante que seja lembrado que o sonho de uma editora universitária já é um sonho de longa data, que em 2018 foi materializada com a criação, em forma de lei, da editora da Universidade Estadual do Piauí. Em 2019 nós tivemos o início do processo de montagem das estruturas, a montagem de um corpo de funcionários para atender a editora e a aprovação do seu regimento. Começamos os trabalhos e fomos surpreendidos, como a todos, no ano de 2020 com a pandemia. Isso nos motivou, nos estimulou, mediante esse desafio do distanciamento social, a pensarmos alternativas. E a nossa editora foi se transformando em uma editora que tem como foco principal a divulgação de trabalhos em formato de e-book. Pensar no e-book é você pensar uma possibilidade de atingir um número muito grande de leitores pela capacidade de circulação que o livro digital possui, pelo encurtamento das distâncias entre o pesquisador e o seu leitor. E nisso a editora tem realizado um importante papel no acolhimento, na divulgação dos trabalhos, das pesquisas que estão sendo desenvolvidas por nossos professores, por nossos estudantes, por nossos técnicos e mesmo pela comunidade atendida pela UESP que tem na editora a possibilidade de uma divulgação mais ampla dos seus trabalhos. Além disso, a editora realiza um papel, um trabalho de assessoramento, de avaliação daquilo que tem sido produzido e qual a melhor forma de divulgar esses trabalhos. Entre eles, nós temos a divulgação dos anais, dos cadernos, dos livros de resumo de eventos que também são acolhidos pela editora. soma-se a isso o trabalho de assessoramento, o trabalho de apoio que está sendo feito às revistas de divulgação científica da nossa instituição. Então, a editora tem funcionado como esse ponto de apoio da divulgação científica dentro da Universidade Estadual, tentando levar à comunidade, tentando levar para fora da Universidade aquilo que tem sido produzido, aquilo que tem sido pensado no interior da Universidade Estadual do Piauí. Quem são as pessoas que podem publicar pela UESP? Bom, sobre quem pode publicar pela editora, é importante que seja destacado o caráter democrático do regimento da editora da Universidade Estadual do Piauí, que acolhe trabalhos tanto da comunidade acadêmica, ou seja, nossos professores, nossos técnicos, nossos estudantes, como também a comunidade em geral. Então, qualquer pessoa que tenha um trabalho que deseja que seja avaliado pelo Conselho Editorial da EduESP, pode nos procurar e será avaliado mediante os critérios das áreas de atuação do conhecimento, das áreas do saber e do escopo de atuação da nossa Universidade. Então, veja, qualquer pessoa que tenha um trabalho de cunho literário, de cunho técnico-científico, de cunho acadêmico, pode nos procurar, que será assessorado no sentido de verificarmos a possibilidade de que seja publicado por nossa editora. E para realizar uma publicação, por onde eu devo começar? Que documentos o interessado precisa para iniciar um processo de publicação? Para aqueles que desejam publicar pela EduESP, o processo de solicitação é bastante simples. De início, o interessado deve procurar o site da editora em www.editora.esp.br e lá procurar o formulário de solicitação. Ele deve encaminhar esse formulário, lá ele vai encontrar as orientações, e encaminhar esse formulário preenchido junto com a obra a ser publicada, que será avaliada inicialmente, depois encaminhada para o Conselho Editorial, que vai elaborar um parecer circunstanciado de mérito da obra. De fato, o Conselho Editorial é quem avalia a possibilidade de publicação ou não da obra. Esse Conselho é formado por professores, tanto da Universidade Estadual do Piauí, quanto professores de outras instituições de pesquisa, tanto do Brasil, quanto do mundo, que avaliam o mérito da obra, apresentam um parecer circunstanciado, e é que dá seguimento ao processo de publicação. Mas, de início, tudo começa por uma solicitação simples, um formulário de solicitação e a obra a ser analisado, encaminhado para a editora, e de lá a gente segue os trâmites necessários para a publicação da obra. Bom, somente no ano de 2020, o número de publicações de e-books e artigos no site foi de 17 públicos. Qual a importância da comunidade acadêmica utilizar esse canal de divulgação e interação de trabalhos? Desde o mês de junho, quando o site da editora foi ao ar, nós já publicamos 23 títulos, 23 e-books, fruto de pesquisas, fruto da ação de professores e da comunidade acadêmica, de maneira geral, o que tem demonstrado um interesse por esse formato de publicação, pelo formato da publicação digital. O e-book, de uma maneira geral, ele atrai pela capacidade de multimídia que ele possui. Você pode acrescentar cores, formas, sons, multimídias, de uma maneira geral, dentro do próprio e-book. Ele tem uma velocidade de produção bem mais rápida do que o livro tradicional e tem tido uma receptividade muito importante para a repercussão dos trabalhos dos nossos professores. Nós temos acessos de diversas partes do país e do mundo, de pessoas interessadas nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos dentro da Universidade Estadual. Então, veja, a editora tornou-se, dessa forma, um canal de comunicação, um canal de divulgação acadêmica importante para a nossa instituição, em que o trabalho, as pesquisas realizadas pela comunidade acadêmica da nossa universidade têm reverberado, não só localmente, não só no Piauí, como no Brasil e no mundo. Isso permite uma visibilidade muito grande do trabalho desenvolvido por nossa instituição e por nossa comunidade acadêmica, e que muito em breve terá uma repercussão com a maior interação, com a formação de redes de pesquisa, cada vez mais sólidas, cada vez mais apresentando ao país e ao mundo aquilo que é pesquisado, aquilo que é desenvolvido no interior da Universidade Estadual do Piauí. Professor, como você avalia a produção acadêmica já publicada nesse último ano? Quais as expectativas também para 2021? Como a editora pensa em contribuir nesse processo de divulgação dos trabalhos da comunidade? O ano de 2020 foi um ano de muitos desafios para a Eduesp, mas também um ano de muito aprendizado. Foi possível percebermos como a comunidade acadêmica tem abraçado a ideia de uma editora universitária que valoriza o livro digital. Então, o nosso desafio para 2021 é melhorarmos os nossos serviços, aprimorarmos a forma com que recepcionamos os trabalhos, as propostas de publicação e diminuir, encurtar o tempo entre a recepção e a publicação de fato no site da editora. Dito isso, resta o convite para aqueles que tenham interesse em publicar com a Eduesp, que nos procurem, que nós vamos fazer toda a orientação, toda a assessoria, para que aquilo que foi tão difícil de ser produzido, que foi a pesquisa já realizada, ela ganhe agora uma melhor divulgação científica. É esse o nosso compromisso, é esse o nosso desejo. E agora nós vamos ouvir dois professores que já publicaram seus trabalhos na Eduesp, os professores Orlando Berti e Alain Leitão. Eles vão contar para a gente como foi a experiência de ter um trabalho publicado pela nossa editora. Olá, Priscila e olá, ouvintes. Sou o professor Alain Leitão, do curso de administração da UESP, Campus Clóvis Moura. Juntamente com o meu colega professor Fabrício Amaral, tivemos o privilégio de lançar pela editora UESP o livro Abordagens Acadêmicas sobre a Produção Científica em Administração e Educação. Nossa experiência com a editora UESP foi incrível, começando pelo atendimento e acolhimento do diretor, professor Marcelo Neto, o qual se estendeu em todas as fases do processo. Ter o livro publicado pela editora UESP e ainda ser professor da própria instituição é algo mágico e que nos incentiva muito a manter o nível de produção científica em nosso curso e em nosso campus. Aproveitamos para agradecer o professor Marcelo Neto e toda a sua equipe que faz parte da editora UESP. Abraço a todos e muito obrigado. Olá, Priscila. Olá, ouvintes. A EduESP vem para fazer uma transformação na política de publicação, não só dos professores, dos alunos, dos técnicos administrativos, mas de toda a comunidade que deseja fazer a publicação de livros. A gente tem que valorizar muito a questão da editora, principalmente pela celeridade que a editora dá ao processo, pelo compromisso que a editora tem dado ao processo e principalmente pelas oportunidades de ajudar essas comunidades, tanto interna quanto externa, a fazer essas publicações e, consequentemente, a compartilhar conhecimento. Este ano eu já tive a oportunidade de publicar quatro livros pela editora, um impresso e três e-books e tem sido, assim, uma experiência incrível, inclusive da própria participação no compartilhamento do conhecimento. E sem a editora se tornaria muito mais difícil fazer essa socialização. Agora me diz, você, querido ouvinte, que faz parte da nossa comunidade acadêmica, tem vontade de fazer alguma publicação na editora? Então, acesse o site editora.uesp.br e veja mais informações. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast. Obrigada a todos que participaram e obrigada a você que nos acompanha. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho